Ah! Ah! Finalmente... Liberdade... E agora... Eu terei... O poder... Do criativo... Ok, 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 ok Era só uma pegadinha Agora... Estou livre... Ai, ai... Agora... Eu... Vou... Acabar com tudo... E aliás... Tem uma dessas bandeiras? Então... Tem várias aqui... Mais delas... Agora... Eu vou transformar elas... Em vermelhas... Pronto... Ok, agora... É só botar no lugar dessas bandeirinhas aqui... Ok... Onde mais que tem? Aqui... O último lugar é aqui... No esconderijo secreto... Ok... Se eu tivesse com disposição... Eu até trocava esses... Aqui... Mas... Mas ok... Agora... Esse resto... Eu vou guardar... Bora... Aqui... Beleza... Ok... Beleza... Pronto... Agora... O que será que eu posso fazer aqui? Pra diferenciar tudo... Ok... 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 Quase morrer... Aliás... Eu vou comer um pouco... Beleza... E... Então... Lembram de mim? Ah... Ai ai... Como essa liberdade é boa... Esse tridentezinho... Agora eu tenho ele de volta... O que é muito bom... Aliás... Tá chovendo... Eu posso... Voar... Ah... Ok... Ok... Deixa eu comer mais... Não preciso de água... Para voar... Essa chuva... Uhuuu... Vamos subir aqui... Ah... Então eu vou morrer... Meu Deus do céu... Ok... Agora... Aquele garoto... Oh... Meu Deus do céu... Eu preciso morrer... Tá... Agora eu não morro... Beleza... Agora vamos... Dormir... Não tá em temporal? Ah não... Só toma chuva normal... Ok... Beleza... Agora... Ah... Então o sangue me matou... Quase que eu perco tudo... Ok... Vamos ver... Vamos ver... Se eu tô com tudo... Eu sei... Porque tem que... Não tem nada faltando... Beleza... Agora... Vamos abrir... Ok... Agora... Onde eu tô... O que... Onde eu tô... Que lugar é esse... Calma... Eu já imagino... Se eu olhar... Se eu olhar... Pra trás disso de mim... Não vai... Não vai aparecer aqui... Eu até imagino... Não... Isso não vai ser possível... Não... O que? Calma... 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 Espera... Calma... 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 Calma aí... Calma... Eu tô no criativo... Eu tô no criativo... Não quer dizer que eu posso pegar isso daqui... E... Mas eu não vou fazer isso... Eu vou te prender na bedrock... Eu vou te prender na bedrock... Agora você nunca mais vai sair daqui... Ai... Não acho que eu sou bobo... Eu iria esquecer dali... Aliás... Embaixo daqui é terra... Ai... Mas agora... Sai daqui... Ah... 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 Sai... Não consigo sair... Será que eu vou ter que conversar com tu? Então... É... Por favor... Me deixe livre... Não... Você não vai ficar livre... Nem pensar... Mas e se a gente fizer uma parceria... Conseguir acabar com tudo que a gente quer... Não... Nem assim... Quer saber... Fica preso aí... Só pra segurança... E se ele tiver no criativo também... Só sei que eu vou fazer isso daqui... Pronto... Pronto... Agora nem consigo... Deve sair daqui... Aliás... Só pra ter certeza... cho? Já casal... Pronto... Agora...